Programa Mulher Brasileira Entrevista Até o dia 15 de abril o CCBB Rio recebe o evento Fábrica de Sonhos Mostra de Animação que apresenta ao público o universo da DreamWorks e de seus criadores Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen Agora, para falar mais sobre essa exposição, eu converso com o curador Breno Lira Gomes Bom dia, Breno, seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira Bom dia, Adriana, obrigado aí pelo convite Eu que agradeço, eu assisti a exposição, fiquei fascinada Quero ir de novo, só até esse fim de semana, né? Mas tem toda também essa amostra de animação Então conta pra gente como é que surgiu a ideia dessa amostra junto com a exposição Então, foi uma feliz coincidência, né? De realizar a amostra junto da exposição DreamWorks Animation Que já levou mais de 500 mil pessoas lá no CCBB E uma oportunidade, o que gerou essa oportunidade pro público carioca E as pessoas que estiverem pelo Rio De não só ver a exposição e depois ir pro cinema Conferir tudo aquilo que eles viram tão de pertinho na exposição, né? Eu acho que a minha vontade era de mostrar pro público O quanto que os filmes da DreamWorks evoluíram Desde a primeira animação, que foi o Formiguinha Z Até a última, que foi o Capitão Cueca Mostrar como que esses filmes são importantes Pra animação mundial, né? Porque o Shrek, que é um dos principais personagens deles É um divisor de águas dentro da animação Então a amostra vem pra poder valorizar esse novo olhar Essa nova forma de contar histórias através do cinema, através da animação Breno, deixa eu aproveitar que você falou sobre isso, né? Sobre essa evolução da animação É óbvio que quando eu fui tinha muita criança Mas, nossa, muito adulto, assim como eu, curtindo a exposição, né? Então, a maioria já viu todos os filmes Ou a maioria dos filmes, pelo menos, né? Conta pra gente qual a importância justamente da DreamWorks Na sétima arte, na história do cinema E essa transformação mesmo da animação Como mudou, né? Como fazer animação, né? Depois da DreamWorks Então, muita gente Foi até bom você comentar aí sobre a relação de crianças, adultos Muita gente acha que animação é coisa de criança É só pra criança Imagina E a DreamWorks conseguiu realizar filmes Que atraem não só as crianças Que é talvez seu público-alvo Mas atrai também os adultos São filmes que os pais podem levar os filhos E que eles vão se divertir Tanto quanto os filhos Eles têm esse cuidado de contar histórias Mais próximas da nossa realidade Que faça talvez um comparativo Com o que está acontecendo do outro lado aqui da tela O que é muito interessante E, consequentemente, vai atrair um outro tipo de público Que nem sempre é ligado à animação Ou que, às vezes, olha a animação com certo preconceito Então, assim, os roteiristas Os criadores de histórias da DreamWorks Tiveram esse cuidado E talvez eu possa dizer até uma certa liberdade Tiveram uma liberdade criativa Pra poder criar histórias Que iam contra o que a gente já estava acostumado Então, como eu comentei aqui antes O Shrek, por exemplo A partir do lançamento do filme em 2001 Ele brinca Ele bagunça os contos de fadas E mostra pra gente Que, né, pra nós, espectadores Que nem todo mundo precisa ser o príncipe Ou a princesa Das outras histórias Você, de repente, pode ser o Shrek Pode ser a Fiona Pode ser o Burro Pode ser qualquer um daqueles personagens Que estão ali Que são até personagens mais próximos da gente Porque eles têm qualidades e defeitos Como a gente Então, acho que isso gera uma empatia Gera uma identificação do público E eles têm esse cuidado De sempre produzir filmes Que geram principalmente essa empatia Essa ligação imediata Do espectador com a obra Porque as crianças que veem o Shrek Fazendo as coisas que ele faz E se divertem Porque elas também fazem aquelas coisas São coisas, às vezes, até de crianças E até os adultos também Que se reconhecem Que se veem como Shrek Shrek virou até sinônimo, né Hoje, todo mundo Quando quer se referir A um cara mais Mais Brutalhão Vamos assim dizer Sempre se refere a ele Como ogro Como Shrek E isso muito se deve Ao filme A essa forma Que a DreamWorks encontrou De apresentar um personagem Um tipo de personagem Que até então Era visto como vilão Era colocado Numa outra posição Dentro das histórias Eles acabam pegando o ogro Que sempre era ligado à vilania E colocando ele como herói É verdade Sendo admirado por todo mundo Por crianças, adultos É verdade Breno Vamos falar sobre o evento Sobre a programação Para vocês escolherem Os filmes que estão sendo Porque já está acontecendo Essa programação Como é que foi o desafio Porque é muito interessante Falar sobre a DreamWorks E sobre animação em geral E como é que foi esse desafio Para escolher Para selecionar O que está sendo O que está acontecendo Está sendo apresentado Nessa mostra Então O meu desafio maior Como curador Foi como organizar Esses filmes Porque nós estamos Exibindo 35 filmes Nossa Desde a da primeira animação Que foi o Formiguinha Z Até a penúltima Que é as aventuras Do Capitão Cueca Porque eles lançaram Esse ano O Como Treinar o Seu Dragão 3 Mas infelizmente A gente não conseguiu Programá-lo Porque ele estava Até outro dia no cinema Então O meu desafio Era como juntar isso Porque tem filmes Que a princípio Eles são muito diferentes Mas eles dialogam Então eu tentei encontrar De que forma Esses filmes Se falam Para poder Programá-los Juntos Então assim A gente tinha Por exemplo Teve um dia Na mostra Que foi o dia do Shrek Então a gente Exibiu todos os filmes Já realizados Com o personagem Shrek Igual Domingo Agora dia 14 de abril Vai ser o dia do Madagascar Vamos exibir Em sequência Os três filmes Realizados Da série Madagascar Mas tinham Outros filmes Como por exemplo O Príncipe do Egito E Spirit Eles a princípio Não se comunicam Mas são Dois ótimos exemplos Realizados pela DreamWorks Que foram realizados Na animação Do tipo 2D Que é aquela animação Mais tradicional Ah sim Que foi desenvolvida Durante muitos anos Dentro do cinema É verdade Então assim Esses dois filmes Era importante A gente exibi-los Juntos Mostrar para o público Esses dois filmes No mesmo dia Tem o Sem Floresta E o Espanta Tubarões Os personagens centrais Das tramas Eles são meio Meio malandrinhos Querendo tirar vantagem Em cima Das pessoas Dos outros personagens Que estão em torno deles Por conta de uma situação Limítica Que eles estão vivendo Então assim Esse foi o ponto Que eu encontrei De ligação entre os dois filmes Para poder Programá-los No mesmo dia Muito legal Dentro da mostra Então esse foi O meu grande desafio De poder Com o meu olhar De curador Enxergar De que forma Alguns filmes Se comunicavam Se dialogavam Para poder apresentar Isso para o público E consequentemente Fazer com que o público Que frequenta A mostra Enxergar Isso também De que forma Que às vezes Um filme Um elemento Usado Funciona Dá certo E a própria Produtor O próprio estúdio Acaba repetindo Isso Mas de uma outra Forma Numa outra Produção Muito legal Breno Então Tem algum Para onde as pessoas Podem acompanhar A programação Já que está chegando O finalzinho Então como é Que as pessoas Podem acompanhar Então A programação Ela está disponível No site Do Centro Cultural Banco do Brasil É só acessar lá CCBB.com.br Rio de Janeiro Barra Rio de Janeiro E conferir toda a programação Também está Na nossa página Na página da produtora No Facebook É só procurar BLG Entretenimento B de bola L de lápis G de gato Tudo junto BLG entretenimento Que também tem disponível Lá na nossa página Toda a programação Até o dia 15 Hoje inclusive A gente vai ter Um debate Muito bacana Nós estamos levando Dois dubladores Atores dubladores Legal Que deram voz A personagens importantes Dos filmes Da DreamWorks Nós vamos receber O Mário Jorge Que dá a voz Ao burro Do filme Xeré E a Miriam Fischer Que dá a voz A personagem Kit Patamança Que é a protagonista Feminina Do filme Gato de Botas Ah, muito legal Então a gente vai conversar Com eles hoje Um pouco Às 19 horas Lá no CCBB Sobre esse trabalho Do dublador Esse processo Da dublagem Que às vezes Muita gente desvaloriza Menospreza Mas tem um trabalho Muito importante E difícil É sensacional De ser feito Obrigada, Breno Olha, parabéns Por essa linda mostra Sucesso para a sua Produtora BLG Entretenimento E obrigada Por separar Um tempinho da sua manhã Para conversar com a gente Sucesso Muito obrigado Adriano Esperamos todos vocês lá A entrada é gratuita Legal, obrigado Breno Obrigado 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 Obrigado